Foi celebrado nesta terça-feira o Dia Mundial do Sorriso. Para valorizar a data, os chamados dentistas do bem, que atuam em Cuiabá e Varzagrande, realizaram uma triagem para selecionar jovens carentes em uma instituição de ensino de Varzagrande. A ação foi simultânea em 300 cidades brasileiras, além de 10 países da América Latina e Portugal. Um sorriso para os dentistas do bem, eles merecem. E sorrir para eles, ou melhor, mostrar os dentes, faz parte do atendimento. Foi através dele que Tales, de 14 anos, ficou sabendo que a saúde bucal dela está em dia, sem nenhuma care. Agora, bem diferente da Gabriele, que sente dores. Que dente dói? Lá no fundo, quando eu colo aí uma vez dói. A deficiência na escovação ganhou um puxão de orelhas da dentista, que identificou que a Gabriele vai precisar de um bom tratamento. Ela precisa de ortodontia, precisa de tratamento periodontal, tem bastante cárie, então ela é uma criança que necessita realmente de tratamento. Os dentes do André também passam pelo exame. É a primeira vez dele com um dentista. O André confessou que sente vergonha ao sorrir e evita ao máximo fazer isso. Porque quando eu sorri, tem alguma pessoa que fala que esse dente aqui é feio. Ele o quê? Ele é torto? É. No Dia Mundial do Sorriso, dentistas do Bem em Mato Grosso realizaram a terceira edição da maior triagem odontológica do mundo, levando cuidados e atendimento a milhares de jovens de 11 a 17 anos. A ação aconteceu simultaneamente em cerca de 300 municípios do Brasil, outros 10 países da América Latina e Portugal. Desta vez no estado, o mutirão aconteceu em uma instituição de ensino em Várzea Grande, onde tem apenas crianças carentes. A proposta é exatamente essa que nós fazemos quando o colega se propõe a ser um voluntário e entra para a turma do bem. É ele realmente adotar a criança e fazer todo o tratamento que essa criança necessita até ela completar os 18 anos, de forma integral, tratando todas as necessidades dela, desde restaurações, tratamento de cáris, prevenção e reeducação em todos os hábitos que ela precisa, para fazer isso, adotar como se fosse um filho. O objetivo é identificar adolescentes de baixa renda que necessitam de tratamento odontológico. Os jovens são selecionados e encaminhados para dentistas voluntários. A demanda normalmente é imensa, né? Realmente a gente passa por vários bairros para fazer esse tipo de atendimento e a realidade é muito cruel. A gente vê muitas crianças que precisam, que sofrem com isso diariamente, com dores e não têm o acesso que elas merecem. A Sumaya é uma voluntária há quatro anos e já adotou quatro pacientes. São crianças que necessitam de tratamento, que não têm acesso por algum motivo financeiro, por localidade e quando eles vão até o seu consultório, você vai fazer o tratamento deles até que ele complete os 18 anos. É diferente, né? Qualquer problema que ele tem, ele sabe para quem recorrer, sabe aonde ir. E para nós também é bacana você ver o envolvimento, ver a evolução do tratamento. Então é legal. E a proposta é essa, trazer mais voluntários para fazer esse atendimento, que crianças a gente tem para atender e cadeiras disponíveis para serem atendidas é o que falta. Então a gente faz um apelo para que os colegas também se sensibilizem e procurem mudar a realidade dessas crianças, pelo menos adotando uma criança. A criança que for adotada, eu tenho certeza que vai ficar muito grata e vai mudar a realidade dela.